Você não acha um beijo desse nunca Opa, hoje sai da repórter em ação aqui na FIT Onde acontece o desfile dos cavaleiros do rodeio de Tietec 11, 12 e 13 de maio Aqui estamos com a rainha da festa, Marcela Marcela, você já foi rainha do rodeio? Nunca fui Estou muito feliz, muito animada E vamos fazer uma festa linda Maravilha, também é a primeira princesa, né? Isso, eu sou a Carol, primeira princesa Como é que está o coração para o rodeio, para a grande festa? O rodeio que vai ter show dentro da castela? Ah, o coração está super ansioso A gente está super feliz de voltar com essa tradição aqui na cidade Não vemos a hora de poder festejar Maravilha, há muito tempo não tem a festa de peão na cidade de Tietê O que acontece é quase em toda a região Mas Tietê esse ano tem E a segunda princesa vai fazer um convite para o pessoal de toda a região De Tietê e região Para comparecer na festa Seu nome, por favor Meu nome é Vitória, sou daqui de Tietê mesmo Estou muito feliz por ser a segunda princesa Nunca tinha sido segunda princesa E venho convidar todos vocês para estar vindo No dia 11, na quinta-feira que vem Com o show do Hugo e Guilherme Na sexta-feira Com o Gustavo Mioto E no sábado, Ana Castela Venham todos participar com a gente dessa linda festa Trinta-feira, duas, três, foda e guenta Se ela acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda